Chama pelo vulgo, não chama pelo nome O jeito que me olha, vou dar meu sobrenome Você não divulga, eu sempre me consome Com você não para, o tempo ele some Chama pelo vulgo, vulgo do cara que quer ter do lado Sabe que eu tô tranquilo, fazendo dinheiro Eu não ligo pros falsos Deixa eles falando tanto, eu fazendo grana Fico um milionário Anda tranquilamente na favela onde eu nasci E ter a consciência que a Léo cheia É Deus, DJ Caralho família, que baile no caralho Que vocês estão hoje, porra Na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o bambinense eu já Oh 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 Mata virando drill, massa virando drill e vendo o ô ô ô Mas vem caralho, vai caralho, vai caralho, vai caralho Cô, vou, 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 vou Construção, faço, faço construção É tipo quinto andar fazendo improvisação Tá na palma da minha mão, tá na sola do chinelo Em solo brasileiro, com Mike eu sou sincero Tipo quinto andar, manda, eu lembrei do marechão Só que o PC não pega a emoção espiritual Você sabe que isso é roda, então pra mim é ritual E minha rima na sua mente hoje vai ser letal É marechal, firmeza, saga segue Rasta vale, tá bem calmo, tá no pique do de leve De leve na leveza, leveza eu vou levando Destino da Jamaica, certeza toma rolando A pedei ser leve, mano, só que a vida não deixou É por isso que a raiva na rima ela constou Então eu aprendi a usar ela e virar poesia Usei o meu ódio pra fazer uma heresia Tentei ser leve, a vida não deixou Peguei todos os problemas, o balão evaporou É, de uma sapoar, eu paro pra pulsar E com uma batida louco, o rata já vai vir, ozopar Entendo que funciona pra você, olha que sema O foda é quando o balão se vira um problema Cê sabe que eu já vi, mano, vários iludir E pro vício, mano, eu já vi meus manos sucumbi Mano, sucumbi, tudo bem disso, eu sei O problema não é erva, é o Estado e suas leis Eu sei que eu ensinei, e se foda o artigo Na base, na batida, correria, eu sei que sigo O problema são as leis, eu entendo, está na lista E a criminalização, ela é racista Porque a erva sempre foi usada no passado Mas eles não gostavam, eles eram o povo escravizado Por ordem de quem começou Quem acha que o Rasta levou esse primeiro out Muito barulho Diferentemente quem acha que foi a poeta Gabriela Faz muito barulho Coeta Gabriela pela plateia, jurados em 3, 2, 1 Rasta o A0 Vai torçar, parceiro? Vai torçar? Pega 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 Ele que atacou Você vai deixar E ae O que é que há Ela que atacou Você vai deixar Mas na verdade ele não me atacou Olha o esquema E nós todos estamos rimando É contra o sistema Então meu parceiro Você já é meu aliado Mas me conta Já passou um pique lá com os jurados? Brinque com os jurados Pra mim não passa nada Você tá apanhando e não aceita na batalha A rica é improvisada Eu uso dialética E você é só patética Eu sou patética Eu tô com a alcateia Eu não tô apanhando Pergunta aqui pra plateia Mas eu sou patética Mas eu não entendi nessa que você se perdeu O voto da plateia Mas você desmereceu Pergunta pra plateia A improvisada Se você só plateia Jurado não vale nada Você vê quanto eu faço Você tá desmerecendo Enquanto pra batalha Eu vou seguir é te matendo Mas parceiro Essa cultura aqui é do seleneu Já ouviu falar que a voz do povo É a voz de Deus E nós não entendeu Por isso que eu tô na pista Eu tô com um bombão Esse que é o brinque de artista Brinque de artista Eu só rimo ideia Pra você ganhar de mim Você puxa o saco da plateia Isso é tudo certo Inverso improvisado Tchulala Nesse aliato Eu não puxo o saco Mano Eu valorizo Eu vim de fora E de panela Eu não preciso Então eu vou Eu vou falar Que eu sou cabra da peste Eu vim de Curitiba Eu vou comprar Ninguém te conhece Conhece Boeta Gabriela Te gritando na panela Meio para o canto Saber de ser o senhor E eu vou Eu vou É!!! 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 Ai já achou que você tava cansado? Espera aí E aí, Fabrinha, calma, calma, vamos puxar a votação. Por ordem de quem começou, quem acha que o Rastra levou muito barulho? Diferentemente, quem acha que foi a folha da Gabriela, faz muito barulho. Terceiro pela plateia, girados em três, dois, um. Terceiro? Terceiro é o Rádio na casa. Não adianta falar, já disse, é necessário fazer, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer? Terceiro nasceu, queira nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh. Cê é escaraz, cê é escaraz, cê é escaraz. Oh, 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 oh. Ah, tudo bem, sempre pronto pro combate. Pode me chamar de guerra que eu sou filho de Ares. Cê vê como que eu faço, cê tá nesse inferno. Inferno no contexto, eu sou filho de Ares. Eu tô pronta pra essa guerra, cê pra mim é só mais um. Esses dias no terreiro eu tomei bênção de Ogum. Você sabe, parceiro, guerra eu tô preparada. E eu tô com a caneta, não preciso de quadrada. De Ogum, filho que é mais perfeito. Eu não vou só no terreiro, a bênção tá é no meu peito. Eu passo esse tempo. O quarto é fechado, e de improvisado, certeza tá deste lado. A bênção tá nessa roda, isso é espiritual. Você já percebeu, mano, que é algo anormal. A bênção tá dentro de cada um que acredita. A bênção tá conectada com o meu Deus artista. A bênção, firmeza, chegue, sacia nele. A bênção tá no mic em cada BPM. Cê vê como que eu faço, certeza que cê treme. Um rasta com o mic, manda foda-se a PM. Isso tá certo, parceiro, cê é aliado. Eu acho que o hip hop é algo sagrado. Você entende que nós nunca batemos na trave. Surgimento da cultura pra mim, ele é um milagre. É sagrado, homem, eu não mudo tema. Se o rap é sagrado, a Gabriela é oferenda. É como a gente faz, você é sua apenda. Senta e apenda como o pai é replante de tema. Eu sou mesmo oferenda, mantenho minha disciplina. Cê pode me oferecer, eu mato fome com a minha cima. Tô preparada e tenho conhecimento. Entrego o meu coração e também sentimento. Que energia mostra desse náudio, papo reto. Adorado. Papo reto. Olha, família. Quem acha que o Rasta levou essa batalha? Muito barulho. Diferentemente, quem acha que foi a poeta Gabriela? Faz muito barulho. Jurados em 3, 2, 1. E aí. E aí 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 Então se cada um puder Catar seu lixo e ajudar a deixar a praça limpa Agora vai agradecer, certo? Tem uns lixinha ali fora E é isso, tamo junto Pelo vulgo, não chama pelo nome O jeito que me olha, eu vou dar meu sobrenome Você não divulgo, sempre me consome Com você não para, outro que me some Chama pelo vulgo, não chama pelo nome O jeito que me olha, eu vou dar meu sobrenome Você não divulgo, sempre me consome